A Câmara Ligaram-me uma dica de ver um movie Um coelho Senão que está aí Desde há um tempo O gangster O que é mãe? Para Canta, amor Tudo bem? Estamos a ver-nos, não é? Cuidado Estou falando bem Obrigado aí Vamos lá, eu vou sair Tua mão está tudo a passar Parece que o rap passa lá A cena da televisão Mais pobre O rap tem aquela cena Olha só as cenas de um novo álbum Nananana E ela tipo Para mim já estamos a fazer a entrapia excelente Só se quiseres ficámos para as rimas novas E não sei o que E a didata Era duas vezes por semana E ela Foi muito afeto Ela tipo a curtir as rir Estou comendo gripe Estou ouvindo esta rádio Com Estou ouvindo esta rádio Tãos Marilés dizendo sim Na rádio da Quianda Há dúvidas Hoje está a acontecer aqui o amigo oculto Já oferecemos as prendas Eu de facto Posso concluir que Lisboa está mesmo a 4 graus Zero Não, está zero Já está zero Acho que está mesmo já há 30 anos Não estava assim tão mal Tão mal, é verdade Mas agora chegar assim num país tropical como Angola Costa Quintura Primeira vez também? É, é, é Primeira vez Já tinha havido alguns convites Mas nunca se concretizaram Eu até já estava a ficar desmoralizado Já nem acreditava quando é que ia acontecer mesmo Exato Qual é a primeira impressão? É boa, é boa Sinceramente Até nem estou muito surpreendido Porque é aquilo que eu estava à espera Eu já ouço falar tanto E estou tão informado das coisas Que não me choca nada Nem pela positiva nem pela negativa Eu tenho uma boa imagem de Angola Eu nunca viro a cara luta Sou gigoloso e a vida é prostituta Sou como a estátua da Samora Minha postura nunca muda Não se quebra, não se dobra, não se verga Não enferruja e se alimenta De escândalos de Mondiana até Guibuza Eu aprendi a desaprender todo esse medo que me ensinaram Chamam-me Edson Mandela Pelo tempo que me aprisionaram As a Gaia, Kid MC, Sam the Kid Tu sabes muito bem como é que isto é Estamos aqui Yeah Angola, muita paz Este é o fado da classe A tarefada que o passa O dia inteiro com a massa E o cimento no braço A pensar como é que eu faço Para sair deste escasso Vencimento ou caia Em um esquecimento Num curto espaço de tempo E se eu protestasse ao meu presidente Como vai um pensamento Estava a dizer longostasse Ah pois é Não és o desempregado Não és o pregado de sempre Que está sempre apertado Para mim qualquer coisa Bem-vindo ao meu agregado Fico agradecido Mas nem sempre pulo com agrado Aquilo que eu ouça Sempre igual em todo lado Que a culpa é do Estado Que tem estado Num Estado bastardo Chego ao domingo Vou para o estádio Para estar com o Mário É aí que eu me vingo Para afastar-me do obstáculo diário O Mário é meu puto Sim Ô João Linho Estás a perceber Pô Essas líblias não são fáceis Não são fáceis Maravilha Mas naquela parte da grande fome Nós não vamos estar Vai estar sozinho